O Apubucai 不記得愛情 原來會無憂 雖然好 咖哉無憂 讓我快樂會溫柔 愛你的理由 經過拼手夢想 每當改變對你 都會阻止 我想要給你一個恰好的想 忘你一個點在鼓聲 唱出為我唱 一樣的過夜女 沒一樣的春秋 咖哩三個月才有 不給不夠深入唱 啊 啊啊啊 啊啊 啊 啊啊啊 啊啊 As se engane de um dia de um dia de um dia Por que você tem um dia de um dia de um dia de um dia Amém. 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 & Uma hora em que eu vou me fazer um pouco, uma hora em que eu vou me fazer um pouco. É um pouco tempo, não tem um pouco tempo, que você não tem um pouco tempo, não tem um pouco tempo. Ah, não é o tempo que eu sou um que eu sou. Tchau, tchau, tchau 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 Tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Tchau, tchau 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 Tchau, tchau 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 Eu sonho da minha mãe, eu cantar pelo amor Eu sonhei, eu sou do seu tempo Eu sou de três mil para você com uma luz E o tempo está tão calmo Você pode ter vivido o tempo Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Seu lhe vai se encerrar Mãe de mim sempre se encerrar uma batalha Ainda que o teu nome O meu 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 coração é tão grande Porque o meu 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 coração é tão triste É tão triste Ainda que o meu meu coração Amém. A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 保護鞋子就來離開我的夢中 孤單騎在短暉的路上 愛你愛得這麼苦 紅一雄為點月倒 有時空冰酒一無間中 為买了斷酒地空 經理理酒故事到外套 分手作弄 無情的月唱好意在哪 十萬生風吞吹落 我受草浪萬一胸 點點到五 一滴白色一腳步 你伴我為真伴倒 我請你請你好好冰箱 愛我你感覺說 你聽我心來的風送 愛我你感覺到來離開我的夢中 孤單騎在短暉的路上 愛你愛得這麼苦 紅一雄為點月倒 有時空冰酒一無間中 為买了斷酒地空 經理理酒故事到外套 分手作弄 無情的月唱好意在哪 十萬生風吞吹落 我受草浪萬一胸 點點感悟 一滴白色一腳步 你伴我為真伴倒 我請你請你好好冰箱 有時空冰酒一無間中 為买了斷酒地空 天地理酒故事到外套 分手作弄 無情的月唱好意在哪 十萬生風吞吹落 我受草浪萬一胸 點點感悟 一滴白色一腳步 你伴我為真伴倒 我請你請你好好冰箱 我請你請你好冰箱 Eu digo que não sei o que eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou. Outro Outro Não vai não vai não vai Ai lhe enoção, tinh tinh cú cú Ai com lhe buc-tia-fung, eu a seme-se, long seme-te-la Amém. Oh 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 少 EQ 你買人的無妙 美麗芳菜 給我心發揮 先生 愛心只有魅惨象 載在一聲的牽手 許貴 你扒過沉的 można 想給你不在地 Amém. 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 Gão-chau-gó-tung-hé-nín É isso esta terra Cível-pô-t-e-não É isso aqui Tintando na Theia-dys Seu-se-mu-sou-i Seu-seu de nao-tambia Seguindo a minha vida A CIDADE NO BRASIL 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 Se não há um coração, com a lhe sonho de fome, eu sou um amor, eu sou um amor, eu sou um amor, eu sou um amor, eu sou um amor. Amém. com a lhe sonho de zonbom eu não sei o que eu sei o que eu quero para você ter um amor para você ter um amor eu não sei o que eu quero Tei, 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 tei. 作曲 李宗盛 若欲看見你愛等你 心會開 天倫無理的每一日 思念你的名 心情啊無理 我是誰出賣 當初滴滴滴 心啊春空水 千輩有過了有情意 南是我愛你 永君就是 請你帶我三好 花開花閃閃 沈眸 一條火鍋打不去 南是我愛你 想你已經真 請你放手我離開 風雨為你 心美肚 請再給天過一年 心已經死 Se não me derrubar, não me derrubar. 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 Se não me derrubar. Se não me derrubar. Se não me derrubar, 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 não me derrubar. Outro Amém. A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A 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 CIDADE NO BRASIL Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Amém, amém. Tchau, se lhe eu já vou ser um pular de faculdade. Hoje não tem medo, quando eu morro, em casa do meu amor. A CIDADE NO BRASIL 忘了相約 忘了告訴我 我們何時才能相見 你的心 若像風中的雅飛 黑大夢過 青青青過緩化的頂飛 青春為你 已經漸漸佩 忘了我的腳步 請你為我稍等一個 不敢和你的心 等到頭門邊 我藏著淚的眼 顧著難眠 只為與你 再一次的纏綿 雲心無敵 醉筆裂 是否能不再離別 我願為你 生死輪迴 我不回 那一夜 你偷走我的心 走人 忘了相約 忘了告訴我 我們何時才能相見 你的心 若像風中的雅飛 黑大夢過 青青青過緩化的頂飛 青春為你 已經漸漸佩 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 忘了我的腳步 請你為我稍等一個 不敢和你的心 等到頭門邊 我藏著淚的淚 我藏著淚的淚 顧著難眠 只為與你 再一次的纏綿 雲心無敵 醉筆裂 是否能不再離別 我願為你 我願為你 生死輪迴 我不回 問歲我的腳步 請你為我稍等一個 不敢和你的心 等到頭門邊 我藏著淚的淚 我藏著淚的淚 顧著難眠 只為與你 再一次的纏綿 雲心無敵 醉筆裂 是否能不再離別 我願為你 生死輪迴 我不回 我聽記沙古拉 火掉淚蜜蜜蜜蜜蜜啊 Houve um um sorriso em se vai responder Hoje eu me lembro, não me lembro, não me lembro Não me lembro, não me lembro Eu vejo que você vai ficar feliz, é o que é isso? Houve um um sorriso em que eu vou dar para mim Amém. E eu ando e me amei Eu quero que eu não chame-te-me-se Eu tenho um sáquara, não me deixe de ver. Eu tenho um coração que não me deixe de ver. Eu tenho um sáquara, não me deixe de ver. Você não ganha. Você não ganha Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Amém. Eu não me lembro, não me lembro, eu não me lembro. Eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo. Eu te amo, eu te amo, eu te amo. Eu te amo, eu te amo. A Gleiche Enhagi em 가능 inconc Pont A 기억 � azu Amém. 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 Eu um dia, eu tenho vinho, ele se vê com isso de mim. Eu tenho um dom frio que eu, eu tenho um teu amor. Eu tenho um ano que eu tenho não tenho eu. Eu tenho um somente grite em mim, um homem de meu amor. Sem lhe tên din dã, vãi tchau e oi Sim na sê tê oi, vãi tên oi tê oi Sem nhan nhan buu-se, cio de gun si mei Mãe bãe tê oi tê oi tê oi Inscreva-se no meu lado A CIDADE NO BRASIL Se inscreva no canal 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 We are... E... 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 Cineia, nidhi dae-i, Trenho dae-i-lã, Quê-qui-a-de-chã-i, Cineia, nidhi dae-i-lã, E-lã, nidhi dae-lã, E-lã, nidhi dae-lã, Amém. 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 青青南山不然做夸飽 announce哪儿乱去其他人走 秋秋的川片片宽目 你上海我 跟屡靠下我 E aí Música 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 Honkê eu sozinha e me guia mangui Grã-t-e-s-e-t-e-la-me-ne-se-s-shon-gi Amém. Amém. 漫漫為啥人嘴 不亂就沖火的香蕉 儘管也難免一日子 翁飛我真心真意 掩咪飛夾萬里 睡火閃乎乎你心相悲 苦酒水三肌有願情 心甘想換一日子 愛情亡人無憂意 昏火閃乎乎你心相悲 苦酒水三肌有願情 心甘想換一日子 愛情亡人無憂意 心甘想換一日子 愛情亡人無憂意 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 Amém. Amém. A CIDADE NO BRASIL 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 NED LOCAL A CIDADE NO BRASIL BIAO BIAO A CIDADE NO BRASIL BIAO BIAO NGUATO A CIDADE NO BRASIL BIAO BIAO Eu sou eu, eu sou eu, eu sou eu. Eu sou eu, eu sou eu. Eu sou eu, eu sou eu, eu sou eu. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Amém. 天隔壁若走不定 思念是望中的海燕 我用今生的別種反平 換你來生海生三年 答應我好好來過一生 來自我無法照顧, 為你愛你 我為你愛你 我愛你 我愛你 我的愛 我愛你 你愛你 我愛你 Se inscreva no canal. que me quede, que me quede, que me quede, A CIDADE NO BRASIL 我太想要等候來 我太想要等候人 因为我的心对你冷 藏在海角 蜜蜜蜂 我太想要等候人 藏在海角 蜜蜜蜂 有媒體或 még 藏在海角 吞吞吞吞 旋鑒 Alá Rho Se a sonエ STAR Rわ で hurting Alá Rho Só só perdão de jung guida Nande linte mar tinha dur Amém 我想要等給我來 我想要等給我人 因為我的心對你冷 倉地海峽在風風 E.S.A.A.M.A.M. Ha lá... Horn... Seja se atreng durante ascientão Nandine lhe maquinão Tende-tend-ví-de-de-não-ganda-bê-sa Nandine a bê-pe-hén-gá Incrátamente, inútil o meu que eu Ah, ah, ah Há lá, ah Xe ação, ah, ah Ah, ah, ah Há lá, ah Tchau 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 感謝你散我 為愛牽手的表白 我愛心你想買 為你穿著新年曬 我的美人兒 風采絕代的美麗 愛情的愛情嫌 對心的一環不回 你甘賣 我愛你為你嫁 心心上癮去思量煙 我愛心對你陪 欣賞的愛白 跳高度不改變 一日會唱歌 你以世 天氣比說聲音 遂到一對 歡喜的願景 湯氣就 我們有唱歌 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 A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL A 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 CIDADE NO BRASIL Amém. Um sonhau hang com a lhe faze Por que a lhe contoui, sãi em hai saí Não importa o que eu façoe de um homem Mas eu vou te dar a frente Não é o meu coração com o amor Obrigado por você, por você que eu sou de você Você que é o que eu quero, eu não me deixo Eu não me deixo, eu não me deixo Eu não me deixo Oh 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 A CIDADE NO BRASIL 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 E aí Não é eu, é um álido. Eu te amo pe a paz E agradeço por você Por você que você está Você é o que eu estou me levando Você é o que eu estou a fazer Você é o que eu estou a fazer Você é o que eu estou a fazer Eu me deixo de guardar Seu herói, com você faz honra De você dizer que a santa é uma honra Não importa o que eu sou de um homem Eu vou te dar uma honra Mas eu vou te dar uma honra Obrigado por você, agradeço por você Você é o tempo, eu não deixei Eu não deixei, eu não deixei Se inscreva no canal 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 E... 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 Se inscreva no canal. 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 E aí